Olá novamente! Eu sei que este é o segundo vídeo da semana, mas não sei porquê, tive muita vontade de fazer este vídeo. Eu já andei a pensar nele há algum tempo, eu estou de fones porque estou no exterior e tive medo que ouvisse o barulho aqui do jardim e está uma criança no parque. Mas eu andei a pensar já há algum tempo para falar desse vídeo porque este é um processo que eu mais ou menos quero fechar na minha vida. E ao mesmo tempo as pessoas pedem-me muita, muita ajuda, por isso eu quero também desmistificar aqui um bocadinho um período da minha vida e tentar arranjar ou encontrar, dar-vos soluções para vocês ultrapassarem a vossa. Há cerca de 15 anos, eu tinha 28 anos, foi quando eu bati no fundo. Foi quando aquilo que eu posso assumir que a minha depressão chegou mesmo naquele sentimento de, ok, eu estou com uma depressão e é grave. Eu tornei-me uma pessoa muito descontrolada emocionalmente, em vários sentidos, com todo tipo de pessoa, eu já não fazia cerimónia sequer, eu tinha muitas crises de ansiedade, tinha muitas crises, um bocadinho até de raiva. Eu não era que fosse violenta, mas se alguém me contrariasse ou me virasse as costas, eu era capaz de ser. Eu não quero dizer com isto que eu fosse má, mas eu simplesmente estava numa fase de exaustão total emocional. Também não quero dizer que a minha depressão tenha começado exatamente naquele momento. Aquele momento foi aquele momento em que deu-se o boom. Eu acredito que já há muito tempo eu andava já a recolher muita coisa e a colher muita coisa que fosse originária e chegar onde eu cheguei. E eu lembro-me de ser miúda, pai, com 17 anos e até falar com a minha mãe de ir a um psicólogo. Mas estamos a falar a outras alturas, os psicólogos, os psiquiatras eram vistos muito para a gente maluquinha e depressiva, não é? E, no entanto, eu pedi à minha mãe, ela dizia que não, que disparate, porque é isto e aquilo. E então, realmente, eu fui deixando a coisa avançar. As pessoas com que eu me envolvi também não eram as melhores, tanto a nível de amigos como a nível de namorados. E quando se deu o último caso da tal dita boom, a explosão da depressão, que foi mesmo quando... Acho que até a minha família já não me aguentava mais e disseram procura ajuda porque está, vê-se mesmo que está desequilibrada. Eu estava com uma pessoa que era manipuladora, era manipuladora emocional, era uma pessoa extremamente bruta, era completamente egocêntrico, ao ponto de, por exemplo, na altura eu comprei a minha casa e ele queria viver para a minha casa sem eu antes ter vivido nela. E achava que era um direito dele como namorado, nós namorávamos há um ano, achava que era namorado, eu andar a pagar as contas da minha casa para ele usufruir, ele que nem sequer tinha trabalho na altura. Então estão a ver o tipo de pessoa e a minha casa foi comprada na base de muita discussão, muita discussão mesmo, muita discussão, perturbações, gritos, choros, foi mesmo assim um período... E demorei a agarrar-me à casa por causa disso. Entretanto, eu procurei, eu percebi que eu ia bater no fundo e bater no fundo ia ser algo muito grave. Era, inclusive, eu tinha muitos pensamentos de me matar e rezava para não acordar, eu acordava, eu deitava-me a dormir, eu acordava a dormir... Ah, não! Eu deitava-me a chorar, eu acordava a chorar e foi realmente uma altura horrenda. Eu não sequer andava na vertical, eu andava assim, desta forma. Achei que melhorando de vida era cortar o cabelo, cortei o cabelo a rapaz, completamente, todo, todo, toda a rapaz. Era desta altura o meu cabelo. Fiquei gira, mas eu queria, acho que, libertar-me de tudo e libertar-me daquele peso que tinha entrado na minha vida. Eu era uma pessoa tão feliz e bem disposta. A minha alcunha é a minha sinergia, por isso, de repente, transformei-se a minha agonia, a minha desespero. Eu não tinha conversas chatas, só falava de coisas más e, então, eu percebi que ia ser muito grave e que eu ia bater para além do fundo e que, se calhar, para o momento, eu nem iria sobreviver a tal depressão. Então, eu procurei uma psiquiatra. Ela já acompanhava algumas amigas minhas. Eu procurei-a e comecei aí a minha relação com a psiquiatra, que durou durante 11 anos e foi uma relação semanal. Eu todas as semanas ia à psiquiatra. Eu, quando deixei de ir, foi porque eu já estava um bocadinho farta de falar de mim mesma e precisava destas férias, de me descobrir e saber até que ponto é que eu já conseguia viver sem a dependência dela, porque a pessoa queria também um bocadinho de dependência do psiquiatra. Então, eu, quando entrei na psiquiatra, na primeira consulta, a primeira coisa que eu lhe disse foi que eu ia... Eu não odiava ser como era, porque eu não tinha nascido para ser aquela pessoa deprimida. Eu tinha nascido para ser uma pessoa muito empreendedora, muito criativa, mas deixei-me afetar por tudo o que era de pessoas. Eu achava... Eu suplicava amor, eu suplicava amizade, eu suplicava tudo. Eu achava que tinha que ser assim para agradar. Eu achava que agradando as pessoas, eu ia conseguir o carinho delas, o afeto delas, a amizade e nada. Eu conseguia tudo o pior, porque eu atraía tudo pessoas que não prestavam, pessoas que me sugavam, pessoas que me faziam mal, pessoas que me humilhavam. E então, foi realmente muito do tentar ultrapassar isso. E eu sabia que aquela pessoa não era suposto de ser eu, mas eu tinha-me tornado assim. Então, é o primeiro conselho que eu vos dou é que vocês têm que ser muito, mas muito, muito honestos convosco mesmo. Mesmo para coisas que não vos apeteça assumir, vocês vão ter que assumir. Porque a única forma de vocês realmente controlarem, ultrapassarem, é vocês serem um livro aberto para vocês mesmos. As autoanálises são muito, muito importantes. Mesmo que às vezes pareçam que estão-se a contradizer, mais cedo ou mais tarde vocês vão perceber o caminho. E então, assim foi feito, foi feito de uma base de muita honestidade e muita luta, muita luta emocional. Porque eu nunca quis agarrar-me a remédios, a antidepressivos. A única coisa que eu tinha foi quando eu comecei a ter ataques de pânico. Os meus ataques de pânico tinham alguma tendência suicida. Eu tentava-me atirar ao rio, por exemplo, dava-me de repente e começava. Mas eu criei muitas regras. Espera, deixa-me só tirar aqui. Era. Eu criei, eu estava aqui só a ver. Eu criei muitas regras comigo mesma para sobreviver e suportar isto. Por exemplo, quando eu tinha os ataques de pânico, eu ligava para o 112 a pedir ajuda. Dizia onde é que estava, dava as coordenadas ou falava com alguém. Por isso eu tinha um cérebro completamente descontrolado. Mas tinha um lado mais pequenino que controlava o outro lado e que batia ao pé e dizia que não. Então, eu nunca me privei de nada. Por isso esta coisa de vocês se isolarem em casa não é uma coisa boa. Vocês vão ter que enfrentar os vossos mesmos. Porque senão vocês não vão evoluir. Vocês não vão perceber um dia que dando aquele passo, vocês sabem-vos bem. É uma coisa boa. Vocês vão ficar felizes. Então, eu nunca me quis isolar. Eu nunca quis deixar de estar com os meus amigos. Por muito que eu não estava toda a hora. Mas também não ficava naquela coisa de... Eu ia para os sítios. Eu fazia coisas. Por muito que me soubessem... Às vezes até me ria, até me distraía, até fazia bem. Por isso, evitem isolar-se. Evitem ficarem completamente sozinhos. Percebam que nas amizades nem todos têm e estão dispostos a vos dar-vos da mesma maneira e a dar-vos o tempo da mesma maneira. Há determinadas pessoas que são vossas conhecidas. E essas pessoas, vocês podem perfeitamente ir ao cinema, tomar um café, distraídos, alguma coisa. Não todos tentem absorver a vossa depressão. Evitem a palavra, eu estou numa depressão, eu estou deprimido, eu estou depressivo. Evitem essa palavra, porque essa palavra atrai essa onda. Passem a dizer coisas, às vezes, que nem correspondem à realidade. Eu estou ótimo, eu sinto-me bem. Eu sei que é um mentir estranho, mas é um mentir que, se calhar, conforta-vos. É um mentir que, se calhar, vos ajuda a encontrar uma solução diferente daquilo que vocês estão habituados a vocês mesmos a ser. Eu tento sempre dizer às pessoas, evitem estar sempre, sempre, sempre nesse mesmo registro, porque senão, vocês, isto é uma bola de neve. A depressão é uma bola de neve que vai crescendo, crescendo, crescendo e quando ela está gigantesca, é muito mais difícil voltar para trás. Por isso, se vocês querem, eu vou sair desta, tem que fazer parte daquela, da vossa rotina. Vocês, todos os dias, tentem agradecer as coisas que vocês encontram no vosso dia-a-dia, que são coisas boas. Estarem vivos, a vossa família estar com saúde, estarem presentes, estarem... Tentem encontrar esse conforto no agradecimento. Há quem tenha encontrado na meditação também alguma solução e uma saída. Eu só encontrei-se agora. Para mim, a meditação não significava ficar deprimido, ainda mais. Mas todos nós estamos de maneira diferente. Vejam o desporto. Se vocês forem muito regulares no desporto, o desporto vai ativar algumas coisas aqui dentro de vocês, que vos vai satisfazer, que vocês vão tornar-se mais felizes e mais entusiasmados. E procurem realmente coisas que vos façam bem. Evitem aquela coisa, eu vou para a semana, eu vou... E abusem no eu vou. Sabem que nós temos 5 segundos até perder a coragem em determinada ação. Se vocês dizem, ah, vou pensar-se ao ginásio, nesse pensamento vocês já não vão ao ginásio. Por isso, nesses 5 segundos, vocês tentem fazer aquela coisa de eu vou agora. E agarram no saco e saem. E vocês, mesmo que saiam de ser vontade alguma, zero, 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 eu tenho certeza que quando voltarem para casa vão se sentir muito melhor. Porque viram pessoas, gastaram energia, gasto soaram, ficaram até mais bonitos, mais saudáveis. E o vosso corpo vai se mudando à medida que isso vai acontecendo. Por isso, isso são algumas dicas que eu acabei por encontrar na minha vida. E por ir fazendo aos poucos, não quer dizer que eu seja constante, porque ainda há momentos que eu me sinto um bocadinho deprimida. Eu aprendi na vida que quando eu começo a ficar triste e embaixo eu tento logo arranjar solução para ficar melhor. Por isso, eu faço automaticamente isso. Eu penso, ok, eu estou mal, vou combinar comigo sair, eu vou combinar jantar fora, eu vou combinar ir ao cinema, eu vou combinar aqui para eu estar distraída, para eu sair de casa, para não entrar na fossa, na chamada fossa. Que é o horror dos horrores. Mas eu consegui criar comigo mesmo, para já, alertas, em que me avisam, em que eu já estou a entrar numa determinada fase que já não é boa, como mecanismos para eu automaticamente atuar em relação a mim mesma. Estou a ver, mas as miúdas estão ali naquela coisinha que anda assim e elas aqui não estão a correr bem. E por isso é que eu estou um bocadinho distraída ali, já vos mostro. Por isso, eu também consegui criar estas coisas. Eu tinha alguma força mental que me permitia ter realmente essa elasticidade de poder sair daqueles momentos menos bons. Por isso, eu deixo-vos aqui o meu testemunho. Gostava-me muito que vocês ultrapassassem isso. Sigam mesmo os meus conselhos. Vocês vão ver que vão melhorar. É vocês realmente serem honestos convosco mesmo. É vocês criarem os alertas em que controlem quando é que estou assim, quando é que estou assado. É perceberem que a força da vossa mente é muito superior a qualquer medicamento que vocês tomem. Eu não estou a dizer para vocês não tomarem, mas não se prendam a eles com a solução da cura. Vocês têm que perceber qual é que é o problema, porquê é que vocês estão deprimidos, o que é que vos fez chegar até à depressão e foi isso que eu tentei trabalhar na minha depressão. Porquê é que eu cheguei a este ponto, porquê é que eu sou vulnerável, porquê é que eu sou carente, porquê é que eu acho que os outros vão gostar mais de mim se eu me fizer de coitadinha ou se me puser no chão para passarem por cima. Tentem ter também formas de segurança. Por exemplo, liguem para o 112 sempre que vocês precisarem. Liguem para um amigo mais íntimo. Não falem no termo depressão constantemente na vossa vida. Não deem exemplos da vida de dizer Eu estou deprimido. Ai, gosto muito destes sapatos. Pois eu estou deprimido, por isso é que eu os comprei. Tentem evitar usar tanto essa palavra, porque é cansativo para quem ouve. É muito cansativo e muito pesado para vocês. E procurem momentos e coisas que vos façam felizes para não estarem sempre naquela rotina de estarem isolados, de estarem tristes, de estarem acabados, de estarem sempre pena de vocês mesmos. Está bem? Olha, um beijinho muito grande. Eu espero ter ajudado. Eu gostava mesmo de espalhar esta palavra, porque eu sei que há muitas pessoas que se estão a agarrar a isto. Há muitas pessoas que estão a transformar isto numa rotina. É muito difícil sair. Um beijinho muito grande e... Olha, e sejam felizes. E vão passando por aqui pelo canal que eu gosto sempre de vos ver. Tchau!